Bom, tem muita gente feliz com o Dorival na seleção brasileira, tenho certeza que o Samuco está feliz com o Arcamão, embora ele não tenha nem começado a trabalhar ainda, né? O Ramiro está aí, a gente vai saber agora o Cruzeiro de 2024, como será. É uma exclusividade dele, acho que o futebol moderno é isso, a intensidade, a gente viveu isso ano passado aqui no Cruzeiro, então, quem não se enquadrar nessa forma de jogar do futebol moderno, infelizmente, não tem mais espaço, né? Está perdendo espaço e a gente sabe muito bem disso e tem que trabalhar ao máximo para entregar isso que o treinador precisa. Tá aí, então, a chegada do Larro Camão deixou a torcida cruzeirense na grande expectativa, como será o esquema do Cruzeiro? O esquema ali de reapresentação está bom, né? Um chocolatinho, café da manhã. A cozinheira, o Ronaldo, o Ronaldo não abre mão de uma boa cozinheira. O café da manhã está uma maravilha. Não, mas me animou bastante a entrevista do Larro Camão, foi, assim, uma entrevista muito centrada, me parece ser um técnico que realmente veio muito motivado, mostrou também ter conhecimento da história e do tamanho que é o Cruzeiro, do tamanho da responsabilidade que ele vai encarar agora, assumindo o comando da equipe do Cruzeiro. Então, a gente ficou muito feliz, falou sobre o estilo ofensivo que ele quer implantar no Cruzeiro, falou sobre a utilização de jogadores da base, falou até da importância dele falar português o mais rápido possível para conseguir se comunicar bem com os jogadores, com a imprensa e com todo mundo. Então, a gente fica muito animado, a gente já viu aí, né, os toques que ele deu para as contratações, né, teve influência na contratação do Romero, teve influência na contratação do Dineno, que é um atacante que a gente espera que faça muitos gols. Então, tem de tudo aí para o Larro Camão ser vitorioso e implantar ali o espírito aguerrido que a gente sabe que os treinadores argentinos têm. Feliz também ver o Ramiro, um jogador que muitos de nós nem estávamos comentando, mas que é um reforço para 2024, porque ficou boa parte da temporada ausente pela lesão que teve ano passado. E eu acho que vai poder também nos ajudar bastante com a sua experiência e com a sua qualidade também, Léo. Ô Toledo, você viu as imagens ali? Os caras estão voltando de férias com bolo, pão de queijo, eu estou achando que na hora que chegarem no início do campeonato, ó.